O avião que trazia o presidenciável pousou em Uberlândia depois de muita dificuldade no voo por causa de problemas mecânicos A assessoria de Álvaro Dias informou que uma válvula da aeronave estragou durante o trajeto O candidato à presidência pelo Podemos ainda reclamava de dor nos ouvidos antes de conversar com a imprensa Ele afirmou que as cidades do interior, como as do Triângulo Mineiro, sofrem com a má distribuição dos recursos É preciso substituir esse sistema de governança corrupto e incompetente que é a causa de tudo isso que está acontecendo e fazer uma reforma do sistema federativo para redistribuir melhor os recursos públicos entre os entes da federação Os recursos estão concentrados exageradamente nos cofres da União e os estados sofrem e os municípios sofrem O candidato disse que se eleito, a primeira ação no governo vai ser reduzir a quantidade de ministérios Nós ficaremos com 14 ou 15 ministérios apenas Eu não vejo nenhum país do mundo com mais de 22 ministérios ter sucesso É impossível, é desgoverno Mais de 22 ministérios é desgoverno Nós vamos reduzir também o Congresso Um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado Um terço de senadores a menos, ao invés de três por estado, dois Cerca de 20% a menos de deputados A agenda no Triângulo foi curta Álvaro Dias passou boa parte do tempo com apoiadores e políticos locais Depois de conceder entrevista a uma rádio da cidade o candidato andou pelas ruas de Uberlândia Um trajeto reduzido por conta do mau tempo Deu uma volta junto com a equipe pelo comércio e fez uma visita a um tradicional bar da cidade Disse que não podia ir embora sem provar o pão de queijo mineiro